Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Nubed, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de fevereiro de 2023, nosso último dia do mês terça-feira, só que antes se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos! Para bater só amanhã, porra, Barcelona, pelo amor de Deus, perdeu para o vice-lanterna inacreditável, né? Aí sempre vem os engenheiros de obra pronta, ah, mas eu sabia que o Barcelona ia perder Valeu, tá? Valeu, se você sabia, depois você me dá umas dicas aí, mas vou falar para vocês No dia que eu tiver um Barcelona jogando contra o vice-lanterna, que tá tomando porrada de todo mundo Veio de três porradas seguidas, Barcelona recém-eliminado da Europa League, focando só na La Liga E tendo um tropeço do Real Madrid, né? Que era a oportunidade do Barcelona abrir 10 pontos de vantagem No dia que eu tiver esse cenário, eu entrarei novamente, tá legal? Não tinha como ficar de fora, infelizmente não deu certo Ontem a gente teve o Porto também, porra, acabou com o Porto, nunca vi mão de apoio, o cara expulsou fora da área Mas enfim, vamos embora! Na maioria dos jogos ali a gente cravou, graças a Deus, não deu para gabaritar, infelizmente Mas vamos para cima Seguinte, tropa, terça-feira não tem Champions, mas tem jogos interessantes Alguns são jogos de Copa, toma sempre cuidado que jogo de Copa é complicado Mas aí eu vou estar explicando para vocês os cenários, beleza? Vamos lá! Vamos começar com o Campeonato Italiano, duas e meia da tarde A Cremonese, que não venceu nenhuma na Liga ainda Vai enfrentar a Roma que, apesar dos seus altos e baixos, tem subido na tabela A Roma no momento está na vaga da Champions, só que a Lazio joga hoje Lazio tem um confronto relativamente fácil dentro de casa A Lazio vai pegar a Sampdoria, então vamos supor que a Lazio vença Vencendo, ela tira a Roma dessa zona da Champions, empurra a Roma para a quinta colocada E aí não tem jeito, a Roma tem que ganhar da Cremonese, que é o time que não venceu ainda na competição Roma é um time confiável? Não, não é Mas como a gente tem uma cotação alta, para botar no bilhete com empate anula, tem valor Está analisando que eu tenho Cremonese que todos os empates anula contra a Cremonese não deu red Claro que, eu sempre brinco que quando o time não ganha, mais cedo ou mais tarde vai chegando a hora que ele vai ganhar Nunca existiu o caso de um time não ter vencido nenhuma numa grande liga, nunca, nunca tem Mas eu acredito que não vai ser amanhã, ainda mais nesse embalo que a Roma está, eu gosto Dá para ir na vitória seca da Roma? Muito provavelmente vai vencer O problema é, porra, confiar na Roma fora de casa é complicado Se o de bala jogar, dá para confiar, mas fora isso, com empatezinho, beleza? Cara, deixa eu ver se vai mostrar aqui, porque eu passei a classificação Cara, sem brincadeira, olha a Cremonese, agora está aparecendo meu mouse de novo Em 23 jogos, são 0 vitórias, sabe o que é 0 vitórias? 0! Então vamos embora 4 horas da tarde, Copa da Holanda, eu tenho um jogo do Trash da primeira divisão Contra o Spakenburg, que é da terceira divisão O que eu tenho aqui? Jogo para o Trash vencer Porque eu separei com essa cotação baixa, para dois cenários Primeiro, é buscar uma provável vitória no primeiro tempo A tendência do Trash é chegar já cravando, já no primeiro tempo, segundo tempo Dá uma descansada nos jogadores Ou então, de repente o Trash começa devagar Como é partida única Muito provavelmente a gente vai ter o Trash vencendo aqui Se eu não me engano são oitavas de final já Oitava ou quartas na Copa da Holanda Depois eu vou ver aqui para vocês Mas a tendência aqui, por ser jogo único É jogando em casa ainda, é ganhar do time da terceira divisão Dito isso, dois cenários, você pode confiar em uma vitória no primeiro tempo Que é o que eu acredito que vai acontecer O Trash já vem para dominar o jogo e depois jogar ali só administrando O outro cenário é, não gosta de vitória no primeiro tempo Deixa esse jogo marcado Vamos supor que o Trash começa devagar Tipo, ah, quero ganhar a qualquer momento Igual o jogo do Fluminense sábado Ah, quero ganhar a qualquer momento Joga sem vontade, não sei o que Pum, termina o primeiro tempo empatado Segundo tempo, eles vão acordar para a vida E você consegue buscar uma vitória com uma cotação maior Esses dois cenários para vocês Para mim são os melhores Numa cotação baixa aqui não tem muito o que fazer Mas pela diferença de elenco Muito provavelmente o Trash vai passar o carro aqui 4h15 da tarde A gente começa aqui jogos da FA Cup Que é a Copa da Inglaterra O que o Manchester ganhou ontem Inclusive pegamos lá no Instagram Que eu deixei o Manchester para levantar a taça O Manchester ganhou a Copa da Liga Inglesa É um campeonato mais fraquinho Tá ligado? A Copa da Inglaterra é o campeonato mais antigo do mundo Inclusive é um campeonato que dá vaga para a Europa League Então tem muitos olhos aqui Por exemplo, de times como o Brighton Como o Leicester Que não vão, provavelmente não vão conseguir brigar ali Principalmente o Leicester Ó, Leeds, Fulham E que tem uma chance de um acesso A Copa do Brasil não dá vaga para a Libertadores Aqui dá vaga para a Europa League Então assim, e como funciona? Olha, tropa, são partidas únicas Porém se empatar Vai ter o jogo da volta Copa da Inglaterra Vou falar para vocês Vai vir gente no comentário falando Não, não, não É assim sim, tá? Copa da Inglaterra Brighton vai jogar fora de casa Empatou o jogo Vai provocar o jogo de volta Tem uma vitória aqui Quem ganhou Passa de fase, tá? Esses são primeiros jogos ainda Então podem provocar o que eles chamam de replay Agora quando é o segundo jogo Aí se empatar tem prorrogação Pênalti e tal Beleza? Estamos no primeiro jogo Dito isso Vamos começar aqui 4x15, Stoke City contra o Brighton O Stoke City Eu não lembro se ele é da Da segunda divisão Ou da terceira Da segunda divisão Aqui está pegando O Mewell Então assim Eu tenho um time que é da segunda divisão Contra o time da primeira Um time que tem feito uma boa campanha ali O Brighton A pergunta é O Brighton vai com o time titular? Muitas vezes esses times Quando pegam times mais fracos Acabam poupando jogadores Começa até o jogo de uma forma displicente E pode provocar algumas ervas E como você pode empatar Que tem a decisão em casa Toma muito cuidado com esse tipo de jogo O Brighton Como está com uma cotação alta Eu guardo esse empate anula Para o Brighton Então eu vejo o Brighton sendo eliminado Pelo Stoke City Mas é importante ver a escalação Jogos de Copa São jogos complicados sim Quando você chega ali Quarta de final Semifinal Beleza Normalmente o time dá o gás Mas fases Fases mais atrás Aqui é oitava de final Eu tomaria um pouco mais de cuidado Quatro e meio Eu tenho o Leicester contra o Blackburn Nesse jogo aqui Eu gosto da vitória do Leicester Desde que eu tenho o Leicester titular Em um Blackburn Mais ou menos Por que? O Leicester joga em casa Se ele empatar esse jogo Vai ter que decidir fora de casa Que já é ruim O Leicester não vai brigar Nada por cima E nada por baixo Lá na liga inglesa Então é uma forma De ele salvar a temporada dele Do outro lado Eu tenho o Blackburn Que está em um grande momento O Blackburn Ele está ali na zona de acesso Da segunda Para a primeira divisão Da Inglaterra Tá ligado? Normalmente Nesses casos Os times priorizam a liga Porque o Blackburn Tipo assim Ele está a dois pontos Na frente de quem está Fora da zona do acesso Então Uma partida aqui Perde um jogador O elenco desgastado Pum Ele já sai ali da zona Da zona feliz Eu acredito que o Blackburn Vai priorizar A liga Pode vir aqui até Com o time titular Mas não vai estar Com tanta cabeça E é o momento ideal Para o Leicester Porém O Blackburn Vive um grande momento Se quiser levar Isso aqui a sério Pode dificultar A vida do Leicester 4x45 Fulham contra a Lid Jogo de primeira divisão Aqui as duas equipes As duas equipes Primeira divisão O Lid Lutando contra o rebaixamento O Fulham lá brigando Mais na parte de cima Aqui é jogo Pô Sinceramente jogo Que eu só mexeria Tem um a zero no jogo Então eu tenho uma equipe Se classificando Outra sendo eliminada Aí eu buscaria mais gols Fora isso Esse jogo aqui Eu não mexeria Vantagem do Fulham Mas a gente pode ter Uma das duas equipes Também poupando jogadores Tomem cuidado Tem um jogo também 4x45 na Itália Mas deixa eu terminar logo aqui A Copa 5 horas eu tenho O Manchester City Contra o Bristol City É jogo para o Manchester vencer Tá? Apenas O Manchester pode ir Com o time em reserva E provavelmente vai Mas pô Quem é reserva hoje no City É difícil até saber Quem é reserva Mas pelo jogo que eu vi Pelos últimos jogos Então você pode ter Um Foden Que é reserva O Julian Alvarez Que é muito bom jogador E é reserva no City Embora o último jogo O City foi com dois atacantes Foi com o Haaland E o Alvarez É time massa Tem Marês Tem Grilich Que tem jogado mais ali De titular Tem... Esquece De Bruyne De Bruyne não jogou O último jogo Se eu não me engano Então provavelmente vai jogar Esse aqui Cara aqui não tem jeito Não tem o que falar não É vitória do Manchester City Tá? Quem sabe até uma vitória No primeiro tempo Já pra ficar tranquilo Vamos lá Agora vamos Para a Itália Eu tenho 4x45 Juventus contra a Torino Favoritismo Da Juventus Jogando em casa Juventus vem de 3 vitórias Consecutivas Dá pra ir com a Juventus Empate a nula? Dá Mas pra mim O melhor mercado desse jogo É esse aqui Menos de 3 gols e meio Tanto a Juventus Quanto o Torino São times de poucos gols Torino teve menos De 3 gols e meio Em 8 dos últimos 10 E a Juventus teve menos 3 gols e meio Nas últimas 7 No menos 3 gols e meio Podem sair 3 gols Só não podem sair 4 Então a gente pode ter Um 3x0 2x1 2x0 1x1 A gente só não pode viver 4 gols E não acredito que a gente veja Pelo retrospecto das duas equipes Pela forma Pelo estilo de jogo delas Tanto a Juventus Não é time de pressionar tanto Torino também não Cadencia bastante o jogo E pra mim É a melhor das opções Embora eu acredite Que a Juventus seja a favorita 5h10 da tarde Lyon contra Grenoble Aqui é jogo pro Lyon Vencer dentro de casa Aqui é a partida única Diferente lá da Inglaterra Não tem replay Não tem nada Se empatar Vai pra prorrogação Aqui eu acredito muito Na vitória do Lyon O Grenoble É da segunda divisão Vem de 3 jogos Sem vencer Aqui é a vitória do Lyon Espero que o Lyon Leve esse jogo a sério E vai com o time titular Com isso Tem tudo pra vencer Às vezes vocês podem achar Olha isso tu não fala Você quer titular Eu tenho muito tempo De experiência Quem me acompanha Sabe que eu não sou fã De entrar em jogos de Copa Tá ligado Justamente porque É muito time Tipo assim Tá ligado Não liga Só vai ligar na semifinal Final Então tomar cuidado Mas aqui tem tudo Pro Lyon vencer Tem um time melhor E é isso 7h da noite A gente tem os jogos De volta Da pré-libertadores Eu tenho o Serro Portenho Contra o Curicó Unido Primeiro jogo O Serro já venceu Por 1x0 Eu gosto dessa vitória Do Serro novamente Tá Gosto dessa vitória Do Serro Tá jogando em casa No Paraguai Tem um time melhor O único problema é O Serro não precisa vencer O empate Já classifica o Serro Então Tome cuidado Eu gostaria muito De entrar com o empate anula Se eu tiver uma cotação Pelo menos ali De 1,18 1,20 Pra fechar o bilhete Tá E aqui vai ficar muito Pela postura do Serro Começou o jogo Viu que o Serro tá em cima Não Vamos matar logo Essa parada aí Não vamos correr o risco De jogar pelo empate E tomar um gol ali no final Se complicar Tá ligado Então acredito muito Nessa vitória do Serro Eu só espero que tenha Uma postura De time que quer vencer Beleza Pô Os dá pra explorar Eu vou falar pra vocês Que dá pelo desespero Do Curicó Tá ligado Mas O Serro é um time Muito under Quem acompanha o Campeonato Paraguai Principalmente jogos do Serro Você vê que é 1x0 2x0 É sempre esse joguinho Assim amarrado Então toma cuidado Com o mercado de gols Pra mim aqui é um jogo Mais pra dar uma olhada Principalmente na postura Do Serro Portém Beleza 9 horas da noite Eu tenho o Sporting Cristal Contra a Nacional Esse jogo vai ser no Peru O Nacional ganhou de 2x0 O Sporting tem que fazer Pelo menos 2 gols O Sporting Cristal Aqui pode ser um jogo interessante Pro mais de um e-mail Não tenho cotação aqui Embora o Sporting Cristal Seja um time under Um time de menos De 3 gols e meio O cenário do jogo Dentro de casa Diante da sua torcida O obriga a buscar Pelo menos 2 gols Pra começar a conversar Como não tem critério De gol fora de casa Independente desse jogo Terceiro de gol 2x0 3x1 4x2 Aí a disputa vai direto Para os pênaltis Beleza? Jogo aqui Eu buscaria 2 gols Você Você pode até pensar assim Ah Como o Nacional Pode perder até por um gol Eu vou entrar aqui A favor do Sporting Cristal Porque provavelmente O Nacional não deve vencer Toma cuidado Porque quando a gente Tem um time ruim Esses times são tudo ruins Fala a verdade Esse time aqui Da pré-libertadores Tirando o time brasileiro A maioria aqui é tudo ruim Serra um portão Até respeito Mas também perto do brasileiro Não faz frente Esse time aqui Quando ele está desesperado Para ganhar Para fazer gol A tendência deles Se abrirem É acabarem levando Entendeu? Então toma cuidado aqui Para buscar um cenário Que eu buscaria um cenário de gols Beleza? E para a gente fechar O nosso dia 9h30 da noite Temos o segundo jogo A final da Recopa Primeiro jogo Del Valle Venceu lá o Flamengo Na altitude E agora Pô na moral Tropa De coração Para mim o Flamengo Vai amassar o suco Não tem jeito O time do Flamengo É muito melhor Vai estar jogando em casa O Flamengo precisa muito Dessa vitória Eu não vejo outro cenário aqui Senão o Flamengo Vencendo o Del Valle Vencendo muito 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 É Muito tranquilo É claro que é final Tem nervosismo Mas se você pegar O nível técnico Das duas equipes Pegar o Del Valle É muito fraco Porque o Del Valle Quando joga na altitude Esquece Vira o Real Madrid Mas pô Em condições de igualdade Aqui a tendência O Flamengo está focado O Flamengo poupou Todos os seus jogadores Ganhou do Botafogo Ainda assim E é jogo aqui Se o VP Se o técnico do Flamengo Não inventar O Flamengo dá para meter Uns 2x0 3x0 4x0 Com tranquilidade Quer dizer que vai ser isso? Não O Del Valle pode vir aqui Arrancar um empate Totais condições Tudo é futebol Mas a gente tem que ser realista Pega o time do Flamengo Pega o time do Del Valle Jogando em casa No Maracanã Pô Não dá Vitória do Flamengo Vitória do Flamengo Mais um gol e meio Gosto também Muito dificilmente Esse jogo aqui Não vai ter dois gols Tá tropa Porque o Flamengo Não vai querer levar Esse jogo para o Aqui eu não sei Se tem prorrogação Ou pênalti Aqui eu vou ficar Devendo para vocês Mas o Flamengo Matar esse jogo No tempo normal Não vai querer ficar sofrendo Do coração Eu gosto muito Dessa vitória do Flamengo Gosto de dois gols Nessa partida Pode ser que o Del Valle Pô Esculacha aqui o jogo E todo mundo me zoa Tá ligado Mas Cara Eu trabalho com análise Analisa aí Fala Qual Qual o raciocínio Que você vai ter Nessa partida E vai estar no bilhete Então é isso Fechamos o nosso jogo Que seja um dia bom Para a gente Que essa semana Já inicie bem De uma forma Bem legal Apesar da nossa grade Não ter champions Deixa um pouco triste Mas tem jogos interessantes Aqui para a gente buscar Não esqueça de fazer Gestão de banca Nada é certo No futebol A não ser Que o jogo vai acabar Muitas vezes o jogo Nem acaba na verdade Tamo junto Muita fé Bora para cima Bom tropa Para amanhã Uma duplinha para a gente Primeiro jogo Eu coloquei Handicap asiático Menos um para o Flamengo Isso quer dizer o que? Que eu acredito Que o Flamengo Vai vencer Por dois gols de diferença Mas caso o Flamengo Vença por apenas um A nossa entrada Ela é devolvida E o segundo jogo Coloquei Manchester City Para vencer o Bristol City E acabar já Se classificando Essa nossa dupla Deu total de 1,74 De odds Sempre bom Para dobrar O nosso investimento Ao próximo disso E tamo junto Da fé Para cima